Vou contar pra vocês que saiu finalmente a decisão sobre a prisão de Daniel Alves e a Justiça da Espanha determinou que ele permaneça na cadeia. Negou o recurso da defesa que queria dar a ele a possibilidade de responder ao processo em liberdade. Ele segue preso, já está preso há mais de um mês. A defesa argumentou o seguinte, ele tem o direito de ficar em casa até que as investigações avancem, de ficar longe da cadeia. Mas o recurso, mesmo levado pra audiência na semana passada, foi negado. Por quê? Porque do outro lado, a advogada da vítima dizia que Daniel Alves, se deixasse a cadeia, poderia fugir da Espanha e ir pra qualquer lugar longe do país onde ele está respondendo pela acusação. Na decisão que saiu agora há pouco, minha gente, a Justiça afirma que embora esse seja um caso de muita pressão midiática, as decisões têm que ser criteriosas, por um lado e por outro. Não pode nem ser muito rigoroso e nem condescendente, porque é o Daniel Alves. O importante é a vítima, é a Justiça pro caso. Todos os depoimentos e gravações foram analisadas no julgamento do recurso. Daniel Alves é acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona, às vésperas do Ano Novo. Ele foi preso e, neste mês de cadeia, ele já mudou de versão algumas vezes sobre o que teria ocorrido naquela noite. A primeira versão, na primeira versão, ele simplesmente negava tudo. Ele não tinha a menor ideia do que era aquilo, de onde veio a denúncia, até agora, quando ele admite relação sexual com a vítima. Mas diz que a relação foi consentida e não um crime, e não forçada, como diz a vítima e como os indícios levam a crer. A juíza responsável pelo caso já chegou a dizer que tem provas mais do que suficientes para a prisão de Daniel Alves. A defesa insiste na tese de que a relação agora admitida por ele, em um mês, você diz que não manteve relação sexual com alguém. Um mês preso, você diz que teve relação sexual com alguém. Então, em algum momento, você mentiu. Mas agora ele está dizendo que a relação sexual foi consentida. A vítima também diz que não. Enfim, vamos continuar aguardando, mas o fato é que agora há pouco a justiça espanhola negou o pedido de liberdade feito pela defesa de Daniel Alves.